Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Escola de Deuses Obrigado pelo apoio da série, cara, que sensacional Mano, para bater mil joinhas de novo, por favor, bater a meta de mil joinhas aí Clica nesse joinha aí embaixo, nesse like, nesse gostei Porque com mil eu trago mais um episódio da série Mano, também não esquece de comentar aí embaixo, cara Uma coisa muito importante aí, que eu quero que vocês perguntem Galera, uma criatura mágica monstruosa Tipo, um cachorro de três cabeças O que você quer ver na série? Comenta aí pra mim saber E mano, vamos que vamos, porque esse vídeo tá muito, muito louco Eu preciso do joinha de vocês, do comentário E mano, se inscreve no canal, ativa o sininho E mano, me segue lá no Instagram, gotinha de lá, de lá, de lá, de lá, de GT Quero ver muito joinha nesse vídeo, hein Quero ver muito joinha, então deixa o like aí E bora pro vídeo Ah, tá bom Garcia, tá bom Mas agiliza aí nesse seu barco, tá bom? Ah, você que tá muito devagar, cara Cara, eu não tô nada devagar não, afinal Eu tô na sua frente, vou chegar antes, cheguei Eu cheguei Tá bom, mas cara, por que você quer que eu conheça esse velho, hã? Cara, ele é um velho muito sábio Que me treinou, então vale a pena você conhecer Peraí, tá falando sério? Será que ele vai poder me ensinar algum tipo de ataque, tipo Esferas de magia? Afinal, eu nunca usei magia na minha vida Ah, ele pode te ensinar isso E ele também pode te ensinar a dominar melhor Esse seu poder sombrio, dark, black, isso aí Ah, mas, cara, lembra, o anão tá fazendo minha armadura Eu tenho que voltar até seis horas, cara Ah, ah, tá Não, relaxa, a gente vai voltar, cara A gente vai voltar Ah, bom, você acha o anão legal? Ah! O quê? Um dragão, cara Ah, cara, tem que se acostumar com essas coisas, hein Cara, mas é um dragão esqueleto É, o velho é meio doido também, tem isso Ah! Cara, por que tem uma mulher gigantesca em cima da casa dele? Eu não quero nem falar Nem comenta, melhor nem comentar Tá bom E por que tem um botãozinho na frente da casa dele? Como se esse botão fizesse alguma coisa Ah! Hã? Ele fez barulho, eu... Você viu isso? Ah, ai, ai Cara, eu tô ficando caramba Ô, velhote Então você é o velho que você tava me falando, Garcia? Ah, moleque feio! O que foi, cara? Você é feio Tá bom, tá bom Mas você é o velho sábio que sabe treinar pessoas a ficar forte? Eu? Sábio, sábio, sábio? Depende Peraí, se você é um velho... O que você tá olhando? Eu não tô olhando nada Se você é um velho sábio Que sabe me treinar Sabe treinar pessoas Por favor, me treina, cara Eu sou sábio dependendo de quem? Tá, e dependendo de mim O que você tem a oferecer? Ah, velhote Vamos logo, cara Cara, peraí Fica quieto, Garcia Eu vou ter que... Eu te ofereço muito ouro Trinta ouros Tô nem ligando pra ouro O que eu quero é... Cara, você é estranho E para de falar sobre isso Peraí Peraí, peraí, peraí Cara, ele abandonou a gente aqui fora Ai, cara Não é Halloween pra ficar pedindo doce, não Na verdade é Halloween sim, cara Tá bom Ô, velho, peraí, peraí Eu vou falar uma coisa pra ele Que talvez dê certo Velho, eu tenho uma deusa Ô, velho Você tá com algum problema na garganta? Algo assim? Ele gostou da minha deusa ou impressão? É, ele gostou, cara Ele é apaixonado por essas mulheres Qual que é a mulher, no caso? Cadê? Cadê? Eu só vou te mostrar e depois você me treina Cadê? Ah! De onde ele tirou essa foice? É, se bem que ele parece a morte Né, ele já tá velho Tá bom Não, eu peguei Hum, fala, fala Ele já teve um caso com a morte Ele já teve um caso com a morte? Ai, foi mal, velho Vai pro porão, vai pro porão Ele trancou o Garcia no porão Bom, velho Você vai me treinar Tá bom, velho Fala de uma vez se você vai me treinar ou não Você tem uma deusa? Tenho, cara Deusa bonita? Muito mais que bonita Tá, então vamos lá Me treina Tá bom Caramba, foi fácil, hein Eu achei que seria difícil Pera aí, velho Primeiro Quê? Pera aí Que droga é Coca-Cola? E o que é refrigerante? O que é sorvete? E o que é bolinho? Ah, bolinho eu sei o que é, na verdade Pera aí, cara Você é de qual planeta? Só pra mim ter certeza Terra Tá, então você é do mesmo planeta que eu Planeta Terra Nós dois todos somos do planeta Terra Mas Não Outra Terra? Eu sou de outra Terra Ai, Garcia Esse cara tá me assustando Cara, eu só sei que eu É, mas cadê a deusa? Até agora eu não vi a deusa Tá, você só vai ver Cara, você só vai ver a deusa Quando você me ensinar um ataque Toma, cuidado com essa Ela é especial Para de falar disso, cara E agora? Vem cá Vem aqui, vem aqui fora Conheço o Jack Jack? Falei Jack Tá bom, cara Tá bom Ô, senhor Você conseguiria me ensinar A fazer magia? Magia? Sim, magia Eu preciso saber Que tipo de magia? Ah, eu Tenho um elemento Que é raro no mundo É o elemento das sombras O elemento black Isso é menos especial Que as deusas Tá bom Mas o dragão Tá comendo a sua cabeça Me ensina a fazer Me ensina a fazer Uma esfera de energia Que tal? Você vai trazer a deusa? Trago Mas, assim Não vou garantir Que ela goste de você Tá bom O local Que isso, Garcia? Ah, eu peguei lá embaixo Tá bom Não Não Cara Você tem que ver lá embaixo Não, não Eu não quero saber Eu não quero nem ligar Para isso, cara Só quero aprender A fazer a esfera de energia Hein? Vamos lá Eu preciso aprender, cara O torneio vai acontecer Aqui em algumas horas Voltei Vai, velho Vamos logo Tá Esfera É, esfera de energia Eu preciso aprender a fazer É uma magia Não sei É, tá É simples Cara, você fez uma esfera de madeira? Esse velho não sabe de nada Eu vou embora Eu vou embora Não, não, não Eu vou embora, Garcia Não dá para esperar mais Um cara desse ensinar eu a fazer magia Ai, ai Eu vou embora Não quero saber Por que você está indo embora? Porque você é um velho Biruta Que não sabe nem falar direito Não sei se você percebeu Mas isso aqui é uma esfera de madeira Mas Ai, é um elemento Um doce que eu tenho, né Por que ele está falando normal agora? Porque agora você me irritou Você queria ir embora É, porque você é um velho estranho Então vai, velho Junta logo sua energia Na sua palma da mão E Mentaliza uma esfera Junta logo sua energia Nas palmas da mão E mentaliza uma esfera Vai logo Tá bom Come home home Não Peraí Peraí E eu fiz isso? Eu acho que foi Você tem algum problema? Cara, como é que eu ia saber Que eu ia ter poder desse jeito? A minha casa Cai na água Droga Jack 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 Eu tenho cuidado Cara, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Garcia Ele é doido Vamos, vamos, vamos Falou, velhote Aí, Garcia O que? Ele me ensinou a conjurar magia É, mas você jogou na casa dele Tem que aprender a controlar melhor Cara, mas você tem noção do quanto isso aqui é raro? É, eu sei, eu sei, realmente Esse velho é muito sábio É, ele é sábio, mas é maluco Calma aí Vamos passar aqui, Garcia Vem, 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 vem Caraca, velho Parece que o tal velho Sarado Sarado? O que é isso? Isso, cara É, velho Sarado Aí, maluco, cara Deve ser doido, velho É, deve não Ele é, cara Você não foi lá no porão Lá, é assustador Cara, ainda bem que eu não fui Pra falar bem, é verdade É, tem uma coleção de bonecas, cara Eu não sei nem o que é boneca direito Cara, é aquele negócio Que eles usam pra fazer Uma espécie de magia Chamada voodoo Mas ela é magia sombra É magia das trevas Não podemos fazer, cara Lembra? É verdade Ai, ai Mas, bom Pelo menos serviu de alguma coisa Vim pra cá, né É, você aprendeu uma magia Uma esfera, né De magia Caraca, mas Bom Ela foi muito da hora Ei, garoto Oi, Adaga Bom Quem você acabou de conhecer Era o velho mais sábio De todos os tempos Hã? E por que você não falou nada? Eu tava com vergonha Hã? Mas você é uma Adaga Eu não sou uma Adaga Eu sou um dragão Hã? Era só o que me faltava Vou te guardar de novo aqui, tá? Hã? 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 Que Adaga idiota Falou que é um dragão Só o que me faltava Olha, vamos voltar pra cidade principal O torneio de demônios e deuses vai continuar Então nós não podemos se perder, lembra, Garcia? É verdade, cara A gente tem que chegar lá bem rápido Hã? Vamos lá Bora, bora, bora Sejam bem-vindos À volta do torneio de demônios e deuses Vamos lá Se preparem para as próximas batalhas Hã? Bom Parece que a deusa tá ali Olha, Garcia, eu tenho que te falar um negócio O quê? Ah, eu sinto que ela tá meio estranha Ela tá muito distante esses últimos dias, cara É, cara Provavelmente ela tá se apaixonando por mim, cara Cara, não é por você É Porque ela provavelmente viu algo muito estranho Ela fica muito calada quando viu algo estranho, cara Eita, cara Tem que tomar cuidado com isso Mulheres que são bem estranhas É, se você acha mulher estranha, não tem nada contra Agora, vamos Não tem esse sentido Mas tudo bem, vamos Olha Agora, Rebeca, me conta Me conta de verdade O que que tá acontecendo O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso?